Boa noite, bom dia, boa tarde minha gente, gente carioca já entrando no ar, com os melhores acontecimentos do Rio de Janeiro. E lembrando, sexta pra sábado, meia noite, TVC Rio de Janeiro, canal 1, 2, 3, 4, 5, canal 6, exatamente. E já começando, gente, uma festa no Aras, que luxo, que mordomia, que bom gosto. A sua frente, Gardena Cavalcante, essa estrela da Band. E gente carioca hoje viajou pra Maripá de Minas, um Aras maravilhoso chamado Cristo Redentor. E com certeza, vocês não sabem o que a gente veio fazer aqui. Hoje faz aniversário, Gardena Cavalcante, nesse Aras com uma festa lindíssima. A noite promete, vamos ter Silvinho Blau Blau e outras atrações. Vem com a gente nessa matéria, porque a gente vai desvendar com vocês. Vem. Olha só essa decoração. Olha a decoração. E eu tô chegando agora. A gente carioca vai invadir aqui essa festa pra mostrar pra vocês como é bom, como é gostoso fazer aniversário. Como eu estou de dieta, eu só como com os olhos. Então, podemos degustar aqui essa delícia do buffet da Marta. Olha que espetáculo. Olha, olha, olha. Esse bolo lá, a Gardena merece, né? Olha só, Gardena Cavalcante. Olha que espetáculo. Esse bolo veio do Rio da Ana. Ele veio, ó, ó, ó. No equilíbrio. É aqui que vai rolar o danse. Essa festa vai até amanhã de manhã. Meu Deus. Gente, hoje é a nossa anfitriã, nossa aniversariante, nossa anfitriã maravilhosa. Gardena, antes de começar qualquer coisa, você tá mais bonita. O que você andou fazendo, menina? Ai, gente, eu acho que eu tô muito feliz, né? Feliz em poder estar completando mais um ano. Feliz em poder ter conseguido entrar no Rio de Janeiro com um banho de mulher. Essa, eu acho que é a nova fase. Acho que a gente vai, não é envelhecendo, a gente vai amadurecendo. E podendo apreciar mais a coisa linda que é viver, né? E a última vez que eu te encontrei, você tava muito linda, maravilhosa. Mas esse projeto já é um projeto antigo seu, né? Pois é, eu estive no ar muitos anos em Recife com o Bem Viver, foram quase oito anos ao vivo. Daí casei, vim morar no Rio de Janeiro, aí fiquei um tempo cuidando do meu filho. Daí eu tinha um projeto que era o Espelho Seu, conseguimos entrar no ar no Rio de Janeiro pela Band, mas com a pouquíssimo tempo eles me convidaram pra fazer o Banho de Mulher. Tá vendo? Quem é bom? Aí foi muito bom, tem 15, 20 dias de programa. O Banho de Mulher estreou às 14 horas, de segunda a sexta. E aí estamos fazendo, pra o povo carioca, né? Que eu já me considero também... Você é carioca? Pois é, eu amo, né? O Rio de Janeiro é uma cidade que abraça, né, Cida? Não tem como não amar o Rio de Janeiro. Eu queria te dizer o seguinte aqui, eu te brindo várias vezes, porque você não só é uma mulher bonita, mas é uma profissional de altíssimo gabarito, e você tem a luz, né? E a luz vai longe. Obrigada, amor. Você também, você é linda, e eu acho que tem que ter... Eu acho que a gente tem que buscar crescer em todos os sentidos. Isso aqui é uma passagem, né? É uma passagem. Então, se a gente não buscar melhorar a cada dia, pra levar algo bom pras pessoas, qual o sentido dessa vida, né? É isso. Gente, ó... Bom, Gardena, daqui a pouco a gente fala de novo, a gente vem aqui perturbar você de novo, porque não pense que eu parei com você não, hein? No ápice da festa, pras meninas que estão nos assistindo, essa roupite é só pra receber os meus convidados. Vai acontecer outra coisa? Ah, vai. Vou entrar com um vestido incrível da minha estilista maravilhosa de Recife, a Cíntia Versosa. Mandou uma joia pra eu estar na hora dos parabéns. E olha a minha outra joia, o amor da minha vida aqui. Tudo bem? Como é seu nome? Miguel. E, Miguel, quantos anos você tem? Oito. Me conta que você já monta cavalo? Monto. Mentira, né? Sim. Mentira. E, ó, que mais ou menos você tem algum medo de cavalo? Assim, mais ou menos. Você monta qualquer cavalo que te derem? Não, tem uns cavalos grandões que eu não posso, mas se tiver um cavalo grande e manso, eu posso. Ah, tá. Então tá bom. Então, obrigada. Tá, Miguel? Dá um beijo. Ele vai dançar com a mamãe. É, e essa aqui é a minha boneca, ó. Minha sobrinha, Leonina, como eu, veio da Bahia pra prestigiar a titia dela. Então hoje vai ter festa aqui, né? É, vai ter muita festa. Como é seu nome? Melissa. Melissa, então vamos que vamos, porque a festa tá rolando. Oba, vai só começar. Ó, aguardem aí, porque gente carioca, já já volta. Não troca de canal não, né? Porque tem a loura. O gordo saiu, mas a loura tá aqui infernizando. Não é a loura com o papagaio, não é a outra loura. Peraí, peraí. Agora tem uma morena e uma loura. Uma na band. É, vamos falar do teu programa os dias? Vamos. Segunda? Segunda, sexta, às 14 horas. Band Mulher. Mas você é homem, pode assistir também pra aprender sobre o nosso universo. Hum, pra vocês ficarem melhores. Beijos. Bem, a gente tá aqui com o Marcos Rezende. É esposa, marido, é companheiro da Gardênia. Ele vai falar um pouquinho sobre o Aras, sobre essa festa linda que tá acontecendo. Vamos começar com o Aras. Me conta que raça é essa que vocês têm há anos? É, nós estamos aqui hoje comemorando o aniversário da esposa maravilhosa, da Gardênia, que é incentivadora do Aras. Nós estamos há 22 anos criando o cavalo Mangalaga Machador, de pelagem pampa. A gente é amante do pampa. A gente hoje é o número um da raça pampa no Brasil. A gente trabalha hoje com um plantel grande e com profissionais capacitando e preparando os animais pra competição durante todo o ano. E além disso, a gente trabalha também com reprodução, que é obviamente a fonte geradora do Aras. Agora, recentemente, nos últimos 30 dias, nós fizemos um grande leilão do Aras Cristo Redentor, muito prestigiado, com vários cariocas, vários mineiros. O evento foi um sucesso. A gente tá muito feliz. Estamos concluindo aí um ciclo vitorioso de criação do cavalo pampa. E, obviamente, porque a gente ama muito. E é tradição da família mineira, de toda a geração, de avós, de pais e filhos. Muito bom. A gente tá muito feliz com isso. Agora, me conta aqui, como é que você conheceu a Gardênia? A Gardênia, eu sou diretor comercial do jornal O Dia. E eu fui em Recife fazer um projeto, um projeto cultural. Era uma casa de cultura durante o lançamento da Fliporto, que era a primeira feira literária de Porto de Galinhas. E aí eu tive a oportunidade, no lançamento da feira, de ser apresentado a Gardênia através de Antônio Campos, o irmão de Eduardo Campos, que na ocasião era o grande fomentador e organizador da Fliporto. E aí foi nessa ocasião que eu tive a oportunidade, a felicidade de conhecer a minha esposa, Gardênia Cavalcante. Bom, nesse encontro houve um casamento, esse casamento surgiu um filho, que eu acho que tem sete anos, é isso? Confesso que o nosso encontro já surgiu imediatamente o casamento. Foi a paixão arrebatadora. Foram apenas sete meses do primeiro encontro ao casamento. Imagina a paixão. Que delícia! Muito bom, muito legal, muito feliz. Adoro a minha esposa maravilhosa. Nós temos o filho Miguel, lindo. É um prazer maior na nossa vida. E eu ainda tenho a felicidade, a Gardênia ainda teve o prazer de quando me conheceu, de aceitar e, obviamente, receber com amor o meu filho mais velho, que é o Matheus. Claro! O Matheus é orgulho nosso, o garoto está estudando medicina e um menino maravilhoso. É o segundo filho da Gardênia. E hoje aqui vai bombar essa festa, né? O que vai acontecer aqui, você lembra? Ah, hoje pode se preparar aqui. Altas emoções. Estamos com o DJ da Vogue aqui, saxofonista, violonista. E nós vamos também ter hoje aqui o show do Silvinho Blau Blau. Blau Blau! Blau Blau! Então tá, obrigada, obrigada, obrigada. Tá bom, meu amor. Foi um prazer falar contigo. Um beijo pra todos os seus telespectadores maravilhosos aí. Beijo! Eu tô aqui com nada mais, nada menos do que o Silvinho Blau Blau. Silvinho, o que vai rolar hoje nesse show aqui no Aras? Conta pra gente. É, boa noite a todos. Ah, primeiro é uma alegria muito grande estar na festa da Gardênia e do Marquinhos. São dois queridos, né? E muito honrado pelo convite de não ser atração. Mas vou fazer um pocket show pra galera. E que é o show do melhor, né, filha? O Silvinho Blau Blau hoje é o show do melhor. Então, o que a gente espera é trazer um pouco mais de alegria e alto astral pra um ambiente tão chique e maravilhoso como esse. Silvinho, falando um pouco da música, a gente tá falando sobre o carisma. Você tá tanto... Quantos anos de carreira? Ai, menina, ai, que pergunta. Então pula. Não, pode ser. Quanto tempo na estrada? 35 a 40 anos quase, né? E é isso, né? E eu sei que você tá aí falando sobre o tema de artistas de uma música só. Como é que eles conseguem sobreviver há tanto tempo, né? É, a gente tava comentando aqui em hora. Isso. Alguns não. Mas eu sou quase nesse caso. Porque a música, meu, sim, Blau Blau, como todo mundo já sabe, ela foi um sucesso estrondoso. E ela realmente, ela ficou durante muito tempo, assim, tipo uma sombra, né? Porque a música, às vezes ela transcende a criatura, o criador, né? Mas eu acho que a diferença é que quando o artista se propõe a uma carreira e quando o seu carisma pessoal, ele consegue transcender a força daquela música... Daquela única música. Daquela única música, ele consegue trabalhar bem, que é o meu caso, que eu tô aí há 40 anos na estrada. E fazendo show direto. Muita coisa. Então, aí alguns artistas não conseguem se igualar a nível de carisma com o que a música, o tamanho da grandeza que a música dele teve. Então, a maioria fica pelo meio do caminho, mas as músicas continuam até hoje aí. Com certeza. Então, só nos resta pedir pra assistir o seu show, que já, já isso vai acontecer, né? Isso. Um grande beijo, Gardênia, uma querida. Marquinhos, obrigado pelo convite honroso. E a todos vocês que estão aí presentes. Dá uma sentida nessa festa que é difícil ver. Hoje nós estamos em Minas, né? Mas essa galera é toda, a maioria do Rio de Janeiro, né? É difícil você ver uma festa tão chique, harmoniosa e perfeita como essa daqui. Beijo. Ah, isso eu vou... Assinei embaixo, hein? Isso eu assinei embaixo. Me dá um beijo aqui. Cezinha. Esse moço simpático, eu duvido vocês adivinharem qual instrumento que ele toca. Eu vou dar uma dica, ó. Ó. Eu vou começar a dizer, as bandas que ele tocou, talvez vocês, telespectadores, podem adivinhar aí, ó. Ele tocou com a Elba, Ramalho, com o... Amiguinhos. Do Amiguinhos, quem mais? Amiguinhos, já gravei com o Zé Ramalho, já toquei com o Gilberto Gil, Caetano Veloso, Alcione, minha queridíssima Alcione. Isso é. Muita gente. Bom, então você conta pra eles, né, Cezinha, qual o instrumento que você toca? Na verdade, eu toco um dos instrumentos muito, muito formal no estado do Nordeste, que é um dos instrumentos que passa tudo que é cultura. É criado o nosso trio Forró Pé de Serra, que é o criado por Luiz Gonzaga. E, naturalmente, eu passei a viver com o Dominguinhos e vivendo todos esses momentos mágicos da sanfona na época. É acordeon, gente. Quem chutou acordeon, acertou. E me fala, é difícil? É sim, eu acho que a sanfona em si, ela é um instrumento que abre muitos caminhos. E no Forró Pé de Serra, ela mexe muito mais com o balanço, o fole. É um instrumento que requer dedicação e que, em cada lugar do mundo, ela tem a sua particularidade. E lá no Nordeste, a gente mexe e remexe no Forró, no Arrasta Pé e no Xote. E pesa quanto, mais ou menos? Tem ideia? É, na verdade, a minha pesa 15 quilos. Nossa! Mas tem instrumentos mais maneiros, tem instrumentos que chegam a pesar 5 quilos, 9, 10, mas não tem a qualidade, porque o instrumento acordeon é feito com a madeira. A madeira, quanto mais pesada, mais qualidade dá o som. Aprenderam nos lindos carioca? Cezinha, hoje você está aqui para comemorar o aniversário da Gardênia, e conta para a gente. Isso, Gardênia é uma pessoa maravilhosa, tenho o carinho de já conhecer ela há muito tempo, quando ela tinha programas lá em Recife. Eu ia muito ao programa de Luciano, o nosso saudoso Luciano do Vale, e ela já fazia um programa logo em seguida. Então, a Gardênia é uma pessoa que é muito querida por mim, por todos os pernambucanos. Fez um trabalho grandioso lá, sobre beleza. Enfim, ela sempre é uma pessoa muito linda, uma família magnífica, e ela sabe que pode contar comigo sempre. O passarinho me contou aqui, você vai dar alguma canja hoje? Claro, imagina nesse frio gostoso, eu vou fazer o povo suar, remexer um pouquinho. Opa, então obrigada, Sazinha. Obrigado você, meu amor, muita paz, muita luz a todos, e seja bem-vindo ao Nordeste. Neyeka, olha só o visu dele, todo, todo, eu tenho que dizer, vou dar uma chance para vocês. Ele tem, assim, um talento que excede, né, assim, na aparência, nas pessoas. Vamos contar para eles o que você faz, Ney? Vamos lá. Querida, primeiro é um prazer estar com vocês aqui, eu agradeço o carinho. Vim prestigiar a nossa querida Gardênia, que é lindíssima, num carmin maravilhoso. E quando você me faz essa pergunta, me lembra quando eu estava no SENAC, no CTB, Centro de Tecnologia e Beleza, quando a minha coordenadora, eu fiz a seguinte pergunta para ela, Loise Medeiros. Loise, o que é beleza para você? Ney, a beleza é quando você transpira ela pelos poros. Eu sou visagista, trabalho com beleza, com moda. Hoje eu vim em homenagem vestido dessa forma, que é um pouco cigano, um pouco arturiano, um pouco erudito, porque hoje a festa é uma festa carlinha, uma festa, né, hispana. E a Gardênia representa isso muito bem, com aquelas lindas rosas vermelhas. E o que eu gostaria de deixar de mensagem é a transpiração. É tudo na vida, quando você coloca a sua profissão, o seu emocional, a sua pessoa a transpirar em você, tudo fica legal, tudo fica bacana. Um beijo grande para todos vocês, a festa está maravilhosa. É um prazer enorme ser entrevistado por você, querida. Um grande beijo no seu coração e um beijo do Ney Akar. A festa da Gardênia, a Cavalcante, é tudo de bom. Oh yeah! E Rosemary, sempre linda, sempre demonstrando esse charme, essa beleza. Esse, olha só, elegante, irmã, vamos começar. Ah, espetáculo. E espetáculo. E está aqui hoje, nessa festa da Gardênia, maravilhosa, né? É a festa. É a cara dela. Uma pessoa linda, charmosa, educada, vencedora. Exatamente, vencedora. Com lindos amigos, gente maravilhosa. Bacana isso, né, Cida? Eu acho que nós, mulheres, cada vez mais temos que abraçar outras mulheres que conseguem atingir um patamar como o da Gardênia. E, sobretudo, vindo para o nosso meio profissional, né? Exatamente. Pessoas bacanas, educadas, preparadas, né? Poxa, isso é importantíssimo. Mas, assim, eu tive o prazer de conhecê-la, porque eu gravei o programa dela, né? Na Band Rio. E eu também estou lançando duas músicas novas nas plataformas digitais. E fui falar sobre esse meu trabalho, porque agora não se tem mais o físico, né? É tudo pelas plataformas. Virtual. É, exatamente. Então, o que que acontece? Fui falar, eu gravei uma música chamada Bons Amigos, que fala dos amores bem e mal resolvidos. E nós colocamos um pedaço do texto de fidelidade do Vinícius de Moraes, em que fala que tudo seja eterno enquanto dure. E que dure, sem porrada, sem violência. E que dure, e que quando acabe, não acabe em tragédia, em morte, em coisa nenhuma. Tanto é que o meu novo show, que eu vou estrear dia 22, agora de agosto, no Imperator. Opa, estaremos lá. É, um novo formato de show, lindo e tal. É, o meu show vai se chamar Rosemary Mulher. É que lindo o nome. É, Rosemary Mulher, porque através das minhas músicas sempre eu tenho falado dessa questão do amor, dos desencontros afetivos entre o macho e a fêmea, entendeu? Mas, de repente, as coisas começaram a mudar de uma tal maneira, que tudo começou, essa violência contra a mulher a aumentar muito, 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 muito. E aí nós combinamos, o meu show vai se chamar Rosemary Mulher, porque eu quero falar sobre esse assunto, né? E dizer o seguinte, que seja eterno enquanto dure. Ninguém é de ninguém, a gente só é de alguém quando você quer e eu quero. Se você não quer e eu não quero, acabou. Eu acho que perde um encantamento a vida. Você está entendendo? Forçar uma relação, quando tudo já foi para o espaço, é bobagem. A gente tem que começar de novo. E que bom na vida quando a gente pode começar de novo, né? Não é? Eu acho que nós, mulheres, temos que primeiro ter a autoridade com o nosso corpo. Certeza. Com as nossas escolhas. As pessoas têm que respeitar. É. Eu só acho que alguma coisa tem que ser feita mesmo, porque o negócio está puxado, né? Está puxado. E a outra música que eu gravei é uma música em homenagem ao Roberto Carlos, que é a primeira vez que um colega grava uma música dedicada a ele. É que lindo! Esse cara é você, ó. É a minha homenagem e eu quero crer que é a homenagem, no fundo, no fundo do coração de todos os meus colegas, que todos nós, de todas as gerações, temos o maior respeito pela história do Roberto Carlos. E quanto mais o tempo passa, mais a gente se convence que o Roberto Carlos é o artista mais bem sucedido de toda a história da música popular brasileira. Concorda? Concorda? Olha, meu Deus, seria muitos dias, muitas entrevistas, porque Rosemary tem, assim, tanta coisa para contar para a gente, que no próximo show, que vai ser agora, dia 17 de agosto, é 22 de agosto no Imperator. A gente vai estar lá para conferir. Uma outra coisa, por favor, é dia 26 da meia de agosto, nós vamos estar fazendo um show para o Lar de Frei Luiz, que fica em Jacarepaguá, mas que vai ser na Cidade das Artes. No dia 26, que acho que cai um domingo, a Alcione vai, o Xande de Pilares, o Elimar Santos, o Carlos Vereza, o ator. Nós somos um grupo que nós frequentamos há muitos anos, o Lar de Frei Luiz, todos nós, e nós vamos fazer esse show para o Lar de Frei Luiz. Então, vocês todos estão convidados também, para o dia 22 de agosto no Imperator, o meu novo show, Rosemary Mulher, e no dia 26, na Cidade das Artes, o show do Lar de Frei Luiz. Viu? Tem muita coisa boa acontecendo aqui, não troca de canal, não. Agora, ó, dose dupla, duas louras. Duas! Segura, pião! Um year as amazão, goto da Suas Palecans! Uh, 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 Uh!! Ei! 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 Pode ser que vai acontecer O teu brinquedo que chave Não fazia ser Que eu vou sofrer que é O teu futuro é do mesmo brinquedo E eu vejo a casa E eu vejo o cor O teu paraíso é perigoso E eu vejo a casa E eu vejo a casa Gente, mas... Uau! Uau, gente! É de uma estilista pernambucana, Cíntia Versosa E, assim, sempre adorei as roupas, a criatividade que ela tem Falei, Cíntia, eu quero um vestido maravilhoso para a hora dos parabéns E a Cíntia, assim, idealizou E eu quando chego, uau, na hora que eu abri Gente, incrível Mas tá assim, eu tô me sentindo, assim, diante de Carmen Pois é, maravilha Era a pegada que eu queria, né? Essa coisa meio espanhola Meio... Caliente Tem uma dança também Pois é, não foi muito como que eu falo Meu filho, ele adora a Dipsy Kings Eu também Eu adoro muito essa coisa, sabe? Muito... Espanhol, caliente, como a gente já falou Daí meu filho falou assim Ai, mamãe, dança Eu falei, só se você dançar comigo Então não foi nada ensaiado Mas eu vou brincar um pouquinho com ele lá Fica com a gente que a gente tá, ó Acompanhando essa espanhola linda Que vai deixar todos com o queixo, a boca, tudo no chão Beijo Beijo Cida Moraes diretamente do Aras Cristo Redentor de Maripá de Minas Para o Juiz de Carioca É contigo, Resc